Olá meus amores, aqui é a Vanusa Santos do canal Receitas Práticas da Vanusa e hoje eu venho trazendo um tônico de alecrim, gente ele é maravilhoso, vale ouro esse produto aqui para os nossos cabelos. Eu espero muito que gostem, se gostaram deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir! Meus amores, mais um vídeo para vocês e hoje eu venho trazendo um tônico de alecrim, ele é maravilhoso, eu posso dizer para vocês que ele faz milagre em nossos cabelos. É, ele combate a queda, diminui a oleosidade, sabe aquele cabelo que não cresce, ele ativa o crescimento do cabelo, gente é uma maravilha, se o couro cabeludo tiver, tiver alguma irritação, ele vai ajudar na cicatrização, pois ele é anti-inflamatório, ele é tudo de bom. Aqui eu vou usar uma colher de sopa, bem cheia aqui do alecrim, gente ele pode ser seco ou fresco, não tem problema nenhum, das duas formas vai ficar maravilhoso, olha só, e vamos usar 250 ml de água, aqui eu vou colocar água nesse recipiente, vou levar ao fogo, pronto, aqui a água levantou a fervura, vou colocar o alecrim, Vou desligar, ele vai ficar aqui em fusão, olha só, bem tampadinho, e vou deixar aqui de duas a quatro horas, ou de um dia para o outro, eu gosto de deixar de um dia para o outro, eu acho que ele fica bem mais concentrado. Voltei, olha só, depois que ele descansou, olha a tonalidade, já no nosso tônico, vou aqui peneirar, para tirar esse bagacinho, porque na hora que a gente colocar no spray, que é no vaso, ou seja, no vaso, ele pode entupir. Depois de coado, você pega um potezinho da sua preferência aí, pode ser borrifador, spray, né, Quem não tiver, pode ser até colocado no algodão mesmo, num potezinho normal, e depois passa com o algodão no cabelo, que dá certo. O importante é não deixar de fazer o seu tônico. Aqui com o auxílio de um funil, eu vou colocar. Lembrando que a gente vai guardar ele na geladeira, para não estragar, e vai usar de duas a três vezes por semana. Eu vou mostrar como que eu vou aplicar, super fácil, pode ser no cabelo limpo ou sujo. Das duas maneiras, vai dar certo. Meu abraço especial de hoje vai para Benedita de Viana Maranhão e Rosa da Alemanha. Meu, muito obrigada, minhas queridas, que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma, gratidão sempre. Pronto, meu cabelo está lavado. Eu lavei ontem, olha só. Passa em creme que eu deixei para colocar o tônico. E aqui é só a gente vai aplicando na raiz. Quanto mais na raiz, melhor. Massageando. Gente, isso aqui de verdade faz milagre. Quando eu fiz o óleo de alecrim para o canal a primeira vez, meu cabelo estava pequeno. Cresceu rapidinho. A gente vai colocando, abrindo, no cabelo todo, no todo o couro cabeludo. Se o seu cabelo estiver sujo, você aplica, deixa umas 3 a 4 horas. Pode até dormir, depois lavar, não tem problema nenhum. E se estiver limpo, como o meu está aqui, eu deixo. Eu já cansei de deixar. Tem um cheiro maravilhoso. O cabelo fica bem leve, bem macio. Dá uma refrescância no couro cabeludo. Muito boa. Se a pessoa tiver casca, tiver assim, levemente ferido, cicatriza rápido. Pronto, meu cabelo é cheio, demorou um pouco. Mas o mais importante é colocar na raiz. Eu coloquei bastante. Só ia me massageando com as pontas dos dedos. Nada de unha. E olha só, ele ficou bem. Coloquei em todo o cabelo. O cheiro. Você já sente aquela refrescância maravilhosa no couro cabeludo. O cheiro também, que é maravilhoso. Fica muito perfumado. Aí, quem for usar com o cabelo sujo, depois é só deixar de umas 3 a 4 horas. E aí, lavar normal com o seu shampoo, com o seu condicionador depois. E depois finalizar com o creme de pentear, que você já tem costume. Eu vou deixar no cabelo e vou acrescentar só um pouquinho do meu creme de pentear. E pronto. Ele fica bem sedoso, bonito. Quem pensar aí que não pode deixar no cabelo, pode deixar sem cisma nenhuma, porque ele é maravilhoso. Para quem está com o cabelo fraco, quebradiço, e também quer que o cabelo cresça, né? Às vezes o cabelo não tem um bom desenvolvimento. Por favor, faça esse tônico. O tônico, o óleo, já tem aí no canal. Vou deixar na descrição do vídeo os produtos que eu já tenho com alecrim, a babosa. Vou deixar os links para quem quiser dar uma conferida. Pronto, eu acabei de fazer a aplicação. Massageei bastante o couro cabeludo. Tem que fazer, né? Para você ter bons resultados. Para aquelas pessoas que o cabelo cresce, mas cresce muito pouco, e quer ver o desenvolvimento do cabelo, do crescimento do cabelo, faça essa aplicação. E vocês vão amar. Vai votar aí no canal, Vanusa, meu cabelo cresceu em poucos meses, tá forte, parou a queda. Isso eu vou ficar muito feliz em saber. E é isso aí, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tudo que eu faço é com muito amor e carinho. É meu, muito obrigada a todos. E até o próximo vídeo.